Música Fala meu povo, bom dia Manaus, bom dia Amazonas, está no ar mais um programa na mira Minha gente, olha só, deixa eu dar uma coisa pra você Sexta-feira está terminando a semana, quem viu, viu, quem não viu, não vê mais Vem pra cá comigo, você já está autorizado, autorizadíssimo a ligar pra cá no 3307-3950 3307-3951 e 3307-3952 Luiz, eu não tenho como ligar pra telefone e fixo o que eu faço Vem pra cá comigo que eu te dou um recado Você pode mandar mensagem no nosso WhatsApp, que é o 99357-6649 Olha, estou todo de azul, entrei na campanha Novembro Azul, cadê, está aqui o meu Está aqui, está certo, meu lacinho Novembro Azul Entramos na campanha, meu povo O Baixinho tem que começar a cuidar da saúde Vem pra cá, deixa eu dizer uma coisa pra você Seja muito bem-vindo No programa de hoje você vai ver muita informação sobre tudo aquilo que acontece Referente à segurança pública E olha só, meu povo, deixa eu dizer uma coisa pra você Está perigosíssimo você, comerciante, ter o seu negócio aberto Até mais tarde que em Manaus, né? A gente sabe que o camarada fecha às 5 horas da tarde pra tentar proteger E através dessas imagens de câmera de segurança que você vai começar a ver agora Foi possível nós termos acesso a um assalto Esse camarada aí, ó, é um salafrário, meu povo Preste atenção na ação dele O comércio está totalmente lotado, né? O comércio está totalmente lotado, o pessoal agulhado, querendo pegar ali o pacote de arroz Pegar a verdura, pagar suas contas Aí o caboclo parece que é o primeiro assalto dele, baixinho Percebe só como ele fica nervoso Ele fica de boaça ali, né? Aí começa a coçar o nariz Aí começa a coçar a cabeça Ele pensa que não estava sendo filmado Eu acho que ele pensa que não estava sendo filmado Só que o que aconteceu? As câmeras registraram a cara do caboclo Quando o senhor começa a tirar aí o dinheiro Começa a fazer o pagamento Olha só como é que ele age Ele vai tirar uma arma Preste atenção, meu povo Esse comércio aí fica próximo ao terminal 1 Próximo ao terminal 1 Eu acho que fica ali, é na Constantino Nery Ali na altura já da matinha Presta atenção aí, meu povo Agora, começa a bater no camarada Pedindo pra ele colocar o dinheiro todo ali em cima Pra ele levar tudo Minha gente Se a população descobre Que uma arma como essa não está funcionando Esse camarada ia pegar uma coça Mas não foi o que aconteceu, minha gente Ninguém está ali pra querer descobrir se está prestando Isso não está prestando Na hora do assalto você no nervosismo Não quer nem saber Só entrega as coisas Aí a cara do caboclo Você que me assiste agora Que acabou de ligar a TV O programa da Mira está no ar O programa que é porrada de audiência Você vai fazer o seguinte Se você conhece esse camarada Ligue agora pra polícia Ou ligue pra cá pro nosso programa Que nós repassamos a sua denúncia Vamos ajudar esse caboclo aí A ser preso, minha gente Esse assalto aconteceu em um mercadinho próximo ao Terminal 1 Na altura da matinha ali na Constantino Nery Preste atenção, é esse o caboclo aí Pegou, levou toda a renda do comércio Levou também o dinheiro das pessoas que estavam ali comprando Dos consumidores E está aí Livre, leve e solto Aproveitando tudo aquilo que ele roubou Meu povo, então você que me assiste agora Pega o teu telefone Começa a ligar pra cá Faça a denúncia Viu ele passando? Sabe onde ele mora? Sabe quem é ele? Liga pra gente que a gente repassa a sua denúncia Pras autoridades Ou liga direto pra polícia O que nós não podemos É deixar esse camarada aí Solto Nem é só ele Todos os assaltantes aqui de Manaus Que fazem vítimas nos comércios Que fazem as vítimas Ali também nas empresas das pessoas Que batalham, meu amigo Pra ter o seu negócio aberto todos os dias Já não basta a quantidade de imposto, meu amigo Pra manter aberto o negócio Aí vem um camarada como esse Que situação, minha gente Tá tudo certo, baixinho? Tudo tranquilo nessa sexta-feira? Como é que tá, meu amigo Daniel Barbosa Que não trouxe o bolo do aniversário da sua mulher? Tá certo, eu tô cobrando aqui mesmo Vem pra cá comigo aqui no Rui Mendes Eu vou chamar mais uma matéria Mais traficantes são presos aqui na capital amazonense Dessa vez um grupo que estava atuando lá no bairro do Florestal Mas acabaram se dando mal Quem conta essa história aí É a Bárbara Mitoso na tela do Namira De acordo com a polícia Esse grupo foi preso na rua Anói No bairro Florestal, zona norte da capital Depois de uma denúncia anônima Informando que ali na região Havia uma casa que servia de ponto de venda de drogas Então os policiais foram até o local E encontraram esses oito homens e dois adolescentes Eles ainda tentaram fugir pelo telhado da casa Mas a polícia foi mais rápida E conseguiu prender os oito homens E apreender esses dois adolescentes Eles apreenderam também mais de 500 trouxinhas Entre elas cocaína e maconha Volto com você, estúdio Bárbara Mitoso, Ricardinho Palmas, Ricardinho, para a polícia Palmas para esses traficantes que se deram mal Coloca aqui na tela Coloca na tela Eles estavam vendendo trouxinhas Mas na verdade quem eram os trouxas aí eram eles Presta atenção no grupo Nos soldados do tráfico Olha só Que situação, meu povo Que situação Eles vão para uma zona onde a vulnerabilidade social é muito grande E lá eles colocam os jovens Aqueles pais desesperados Que estão atrás de emprego, atrás de dinheiro Para venderem com eles Para servirem a facções criminosas Olha a cara dos cabos Mas pense, meu amigo Pense que eu nunca vi gente Tão feia como esse povo Presta atenção aí, minha gente Graças a Deus nós temos a polícia que está trabalhando Né? E está mostrando serviço E aí, deixa eu te dizer uma coisa Você deve estar pensando Ah, Luiz Acabou, né? A situação de droga Não, minha gente O que nós mais temos hoje aqui É droga que foi apreendida É camarada que foi preso Como esses daqui Policiais da ROCAM Aprenderam na última quinta-feira Vários entorpecentes Sabe onde? Lá em Maués Quem traz mais informações É a Cheia Evna Nascimento Na tela do Namira Exatamente A polícia estava em patrulhamento Pelas ruas do município de Maués Quando recebeu uma denúncia anônima De que um homem Estaria comercializando drogas Em via pública Ao pegar as características dos suspeitos E o local onde ele estava Foi encaminhada uma aventura de imediato Para fazer a abordagem Ao ser identificado Estava ali De boa Na praça Ali em via pública Comercializando drogas E ao ser identificado A polícia encontrou com ele 33 quilos de possível cocaína Ao ser perguntado Se ele tinha mais substâncias Se estava escondendo Outros tipos de drogas Ele falou que na casa dele Tinha outros tipos de entorpecentes E ao chegar na casa do suspeito A polícia encontrou cocaína Oxi E outras drogas também Ao fazer a checagem Se ele já tinha passagem pela polícia Adivinha Ele já tinha passagem Por porte ilegal de arma Agora o Diego Nascimento De 33 anos Vai responder também Por tráfico de drogas Volto com você aí no estúdio Parabéns pro Diego Nascimento Que coisa maravilhosa Vai nos incluir do dinheiro Aqui da população Lá no presídio Foi preso Coloca a cara do Diego aí Coloca a cara do Diego O pessoal está dizendo aqui Que ele parece com o nosso motorista O France Mar Minha gente Pelo amor de Deus Cadê? Coloca aí a cara dele Do motorista Do motorista errado Coloca a imagem do camarada Que foi preso aí Eu estou confundindo as bolas aqui Estou confundindo as coisas Deixa eu dizer uma coisa pra você O pessoal está dizendo Que é a cara do France Mar Minha gente Será que é verdade? Hã? Será que é verdade? Hã? Olha aí Será que é? Será que é? Aparece? Ok Não minha gente Ok Não France Mar é batalha 5 horas da manhã Está aqui já Meu povo Vem pra cá comigo Deixa eu dizer uma coisa pra você Em Maués O bicho está pegando fogo Tá pegando fogo em Maués Mas antes Eu vou pegar meu barco Vou subir o rio Porque eu vou lá pra Jutaí Onde a polícia militar Realizou a apreensão De 9 quilos de drogas Em uma embarcação Minha gente Está virando Está virando rotina já O pessoal pegar A droga dentro da embarcação Só que tem uma novidade Você não sabe né A maioria das pessoas A maioria das drogas Que são apreendidas Não tem o dono É isso que acontece Aqui no Amazonas Mas vamos lá pra Jutaí Coloca aí Coloca na tela É isso mesmo A polícia militar Do município de Jutaí Apreendeu 9 quilos De maconha Do tipo skunk Em uma embarcação Que tinha acabado De atracar no porto Da cidade A droga estava escondida Em meio a sacos de banana E foi descoberta Depois de uma denúncia anônima O barco tinha saído De Tabatinga E tinha como destino Na cidade de Manaus O responsável Pelo entorpecente Conseguiu fugir Eu volto com você Ao estúdio Aí Marcelo Macedo Eu saio de Jutaí Eu vou pra onde? Lá pra Manacapuru Vou aqui de novo No Rui Mendes Onde a polícia civil De Manacapuru Prendeu um homem Que transportava droga Em um táxi Vindo de Manaus É Ele estava querendo Levar lá pra terra Da Cirunda Droga Só que ele se deu mal E quem conta essa história É o Marcelo Bezerra Diretamente da terra Da Cirunda Coloca na tela Policiais civis Da delegacia regional De Manacapuru Sobre o comando Do delegado Rodrigo Torres Prenderam em flagrante Leandro Pontes de Oliveira De 30 anos Os policiais Receberam uma denúncia Anônima Dizendo que Leandro estava vindo Em um táxi De Manaus Para o município De Manacapuru Com aproximadamente 5 kg de drogas Montamos uma equipe Imediatamente E nos deslocamos Até a entrada da cidade Nesse sentido Realizamos aí Um bloqueio Na rodovia Manoel Urbano Já na entrada Da cidade aqui E na saída Para Novo Airão E lá passamos A abordar Todos os táxis Que estavam Vindo em direção A Munacapuru Nesse sentido Em um dos táxis Abordados Localizamos aí Leandro Pontes de Oliveira O qual trazia em seu colo Uma mochila E ao abrirmos a mochila Para realizarmos as revistas Encontramos aí Aproximadamente 5 kg de ox Né Na ocasião Ele confessou Que a droga era sua Que tinha pego em Manaus E que ia Entregar para uma pessoa Que ele não sabe Quem era ainda E Informou também Que na sua residência Ainda teria aproximadamente 300 gramas De cocaína Fomos lá Na sua residência No bairro da União Em Manacapuru E realmente Localizamos aí Essa Essa Porção de cocaína 300 gramas E já tem outras passagens Pela polícia Inclusive Já ficou preso No Puraquequara Em Manaus O delegado fala também Sobre o disco de denúncia A população quiser Também fazia denúncias Aqui para a delegacia Pois não O nosso disco de denúncia É o 9811-5348 Depois dos procedimentos Leandro foi trazido Aqui para a delegacia Regional do município Onde foi autuado Por traço de droga E ficará A disposição Da justiça Fico pensando Se esse camarada Não tinha mãe não Porque o texto Te dizia um negócio Minha mãe baixou A minha mãe Ela fazia o seguinte Ela dizia o seguinte Se eu fizesse Alguma besteira Por exemplo Se eu sujasse a casa Se eu entrasse Com o pé cheio De lama na casa Ela ia pegar Minha cara E ia esfregar Na lama E ia esfregar Minha cara Lá na lama Eu fico pensando Por que a gente Não pega um bandido Desse Ah tu quer vender droga E agora tu vai ver O que é bom para tu Se esfrega a cara Do camarada Na droga Pelo amor de Deus Até quando As drogas vão tirar A paz Da família de bem Aqui no Amazonas Até quando A sociedade A população Vai ficar sofrendo Com essa situação De droga Que cada vez mais Cresce aqui no Amazonas Gente A polícia está trabalhando Graças a Deus Por isso Está trabalhando Está tendo apreensão De drogas Mas apreender a droga Você não resolve Somente o problema Você tem que resolver O problema Lá nas famílias Nas casas Isso se chama Políticas públicas Nós temos que começar A trabalhar Políticas públicas Para fazer com que O pai de família Não escolha ir para as drogas Porque está faltando Dinheiro em casa Para que os pais de família Não se iludam Com esse mundo De tráfico de drogas Porque não tem dinheiro Porque não está arrumando emprego Nós precisamos Conscientizar a população De que há uma saída E não é dando dinheiro Para a população não É dando recurso Para que eles possam Começar a manifestar O interesse de trabalhar Acabou meu amigo Tem que trabalhar Tem que trabalhar Simplesmente chegar E dizer Olha aqui 30 reais todo mês Para você que tem filho 30 reais todo mês Para você que Que tem condição Que não tem condição De trabalhar não É você Dar uma forma De dar recursos De gerar recursos Para que essa família Possa sim começar A ter valor Mas diante do seu trabalho Diante do seu esforço Né Porque senão vai acontecer O que aconteceu em Maués Sabe o que aconteceu em Maués Baixinho Vem pra cá comigo Vem cá Vem aqui comigo Vem cá Olha o que aconteceu Após denúncia anônima A polícia militar Prendeu mãe E filho Por estarem vendendo droga Em via pública Tu já pensou uma coisa dessa? É pra acabar né Chama ela aí pra gente Chama essa matéria aí Olá Luiz Olá Luiz Olá a todos Olá você que acompanha O Namira Desta sexta-feira Olha Luiz A informação que eu trago É lá do município de Maués É que a ROCAM A Ronda Ostensiva Cândido Mariano Através lá do Do seu Linha Direta Recebeu uma informação anônima E foi conferir Acontece que lá no bairro Deixa eu ver o nome do bairro Bairro Mário Fonseca Fica na periferia de Maués Conhece esse bairro E é o seguinte Lá uma dupla Mãe e filho A mãe de 47 anos E o filho de 26 anos Eles foram presos Pela guarnição da ROCAM E junto com eles Junto com eles Foram apreendidos aí Uma determinada quantia de drogas Tá bom Aproximadamente 100 gramas De substância Que supostamente seja Oxy Cinco trouxinhas de Oxy Além de 78 reais Mais uma balança digital E dois telefones celulares Tá bom Tudo isso foi aprendido Com essa dupla Mãe e filho Que estavam passeando Ali pelas ruas Desse bairro Lá na cidade de Maués Eles foram encaminhados Ao 48º Distrito Integrado De Polícia Da cidade de Maués E curiosamente Para a surpresa De muitos ali Ao chegar lá Imaginava-se que O Ficha Corrida Seria o filho Não O Ficha Corrida Era a mãe Também Pelos mesmos crimes Já cometidos em outros anos Bem passados É isso aí Tá certo Luiz Essa informação que nós trazemos aqui Da região do Baixo Amazonas Mais precisamente De Maués Volto com você Olha aí Olha aí ó Que Natal Feliz Que Natal Bonito Que Natal Bonito Que vai passar a mãe e o filho Que Natal Bonito Olha parece até a Xuxa Eita diagem A Xuxa de Maués Foi presa Pelo amor de Deus Meu povo Que situação Quero agradecer O policiais da Rocam Que você pensa que Muitas das vezes O pessoal da Rocam Só trabalha aqui em Manaus Rocam tá no interior também 992 80 75 74 Se os camaradas Tão fazendo crime organizado No interior do Amazonas Nada melhor do que a polícia Ir até os interiores também Pra apreender essa vagabundagem Que tenta crescer Mas não vai crescer não A polícia é maior E tá nas ruas E vai proteger a sociedade bem Vem pra cá comigo Deixa eu dizer uma coisa pra você Nós estamos no Facebook E eu quero mandar um abraço Pra todo mundo que me acompanha Pelo Facebook minha gente Ah Eu tenho um recado pra dar Pra minhas queridas senhoras Lá Do Prozamin Do Morro da Liberdade Ontem eu estive lá O pessoal me tratou Com muito carinho Quero agradecer Ao projeto lá Do Lixo ao Luxo Isso é um projeto Muito bacana Que você acompanha No programa agora Foi uma reportagem Que a gente fez bem especial Quero mandar um abraço também Pro povo que tá aqui online Um abraço Para Felícia Menezes Melhor programa de todos os dias Deixa o que eu tô fazendo Pra assistir Obrigado pelo carinho Luiz Barbosa Pra mim esse jornal É melhor do que o Jornal Nacional Que situação Rosenberg Pérez Bom dia Luiz Bom dia meu amigo Bom dia Luiz Barbosa Bom dia Elisandra Nina Rodrigues Um abraço pra todos vocês Que nos acompanham Compartilha a live Compartilha pra todo mundo Assistir o programa Maior audiência nesse horário Vou pra Capodêmia Barbosa Pra dizer o seguinte Daqui a pouco eu vou trazer pra você Aí de casa A falta de segurança No nosso transporte público Gente Tá muito complicado Todos os dias nós temos mostrado aqui Assaltos Nós mostramos também a matéria Em que o motorista de ônibus Foi baleado nas costas E tá cada vez mais perigoso Você utilizar o transporte público Aqui em Manaus Isso daí eu trago daqui a pouco No próximo bloco Não sai daí não Vem que eu te espero Vem que o motorista de ônibus 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 Vem que o motorista de ônibus